De braços abertos lá na cruz e os ladrões de lado a lado O nosso mestre Jesus ali foi crucificado Jesus vendo a mãe que chora suspirou por estar cortado E na hora do triste martírio alguns discípulos foi giro covardemente amedrontado O seu corpo foi ferido pela lança de um soldado Sortear os seus vestidos tudo isso tava marcado Na hora que teve sede fel e vinagre foi dado E o lamento de Cristo sai quando ele disse meu pai porque tem me abandonado Com o corpo enfraquecido o rosto desfigurado Pelo céu e pela terra parecia desprezado Até o sol escondeu como fica envergonhado E Jesus Cristo morreu mas entrou no peito meu pra viver ressuscitado Amém 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 Amém